Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Roder, você está no canal Terra Firma Society, eu convido vocês aqui a curtir o canal, a deixar o like, o dislike, até aquelas coisas do Facebook, ativar a seneia, falar, compartilhar com as pessoas e tudo mais. Hoje eu vou falar na série Eu Recomendo, sobre a série Lore, não é da Netflix, essa é da Amazon. Lore, em inglês, é conto, lenda, por isso que eu vou ter a palavra folklore, ou seja, contos populares. E a ideia da série é essa mesmo, ela tem duas temporadas, cada uma com oito episódios, se eu não me engano. A primeira temporada, ela vai seguir uma linha, que assim, ela é daquela linha, é bom, mas é ruim. Vou explicar como é bom e como é ruim. Ela é muito legal dentro da temática que ela resolveu abordar. As atuações são meio ruins, em alguns casos, principalmente na primeira temporada. Os assuntos são muito interessantes, fala do oculto, de casos, de lendas urbanas, e muitas delas reais, né? Você tem aí os fatos, você pode investigar e tudo mais. A primeira temporada, por exemplo, vai falar de lobotomia, da história da lobotomia, do cara que aperfeiçoou a ideia da lobotomia. Ela vai ter os dados... Então, enquanto ela vai acontecendo, tem pausas, não pausas, mas entre umas inserções, contando dados históricos. Então, ela é documental e, ao mesmo tempo, você tem a interpretação da história. É muito legal. Porém, e assim, logo de cara, ela vai... falar de quem que ela tá falando. Ela tá, ó, hoje eu tô contando a história do cara que criou a lobotomia e tudo mais, tal. O que acontece na segunda temporada? Ela vai fazer... Contar, continuar nas lendas urbanas, ela vai pegar casos relativamente mais famosos, né? Tem um episódio, por exemplo, que você vai ter o Alessar Crowley aparecendo. Pegaram o tiozinho de Alessar Crowley lá que tá zoado. A segunda temporada, ela tá um pouquinho melhor, assim, em termos de efeitos especiais, em termos de... 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 de atuação, tal. Você vê que os caras injetaram mais uma grana, que meio que deu certo, as pessoas acharam interessante. Só que qual é o lance da segunda temporada? Ela não conta quem são. Então, assim, se você não conhece... em muitos dos episódios, quando você terminar o episódio, é que você vai ter que ir atrás pra descobrir de quem se trata essa pessoa. É óbvio que eles pegaram algumas pessoas... alguns casos de histórias extremamente... é... famosas. Você vai ter lá uma condessa que toma banho no sangue das moças pra se sentir bonita, tal. É óbvio que é a condessa Elizabeth Bathory. Só que... em alguns casos, se você não souber de quem se trata, a hora que resolver... esse caso, por exemplo, do que tem o Alessar Crowley, é de um físico, né? Então aparece o nome do físico. Só que, assim, depois é legal você voltar e dar uma pesquisada posterior pra entender de quem que tava falando. Tem lá uma história do cara que vendia cadáveres pra escola de anatomia, né? E teve uma grande ironia no final. Não vou dar spoiler, mas espero que vocês assistam lá. Então é uma série que é legal. Ela tem os seus defeitos. Opa, saúde minha. Minha gata tá espirrando aqui. Tá dia dela. Tem passarinhos cantando. Eu moro num lugar que é muito gostoso. Não posso negar isso. Tem bastante natureza em volta. Apesar de eu estar no centro de Mauá. É. Mauá. Que Mauá. Quando eu fazia francês, uma vez eu tive que falar na primeira aula, assim, onde eu morava. Moá, gelabit, Mauá. Meu francês não é lá essas coisas. Meu pai era professor de francês. Então, é isso. Eu recomendo o Lore da Amazon. Tem duas temporadas. Dá uma assistida lá. Vale a pena. É meio, assim... É o que eu falei. A qualidade não é muito legal. Da produção. Mesmo a segunda temporada, você fica com uma sensação meio estranha. Meio SBT, como eu disse da outra vez. Meu, a Libertadores passando SBT é muito estranho. Parênteses. Então, assim... Mas vale a pena. É legal por isso. São lendas urbanas e eles fazem uma abordagem lá muito louca. No primeiro episódio da primeira temporada, por exemplo, tem pessoas que cometem crimes, assim, porque elas acham que elas estão sendo clonadas. Meu, é... E aí, na primeira temporada, eles fazem um lance que é diferente da segunda. Eles pegam algo que aconteceu agora e vão lá no passado e vão trazer um caos antigo que você pode identificar lá também. Certo? O poema de hoje é o tamanho do chifre do unicórnio. What the hell? O unicórnio é uma lenda urbana. Né? Não sei se ele existiu ou não. Não tem prova 100% comprovada que o unicórnio existiu de verdade. E, às vezes, a gente entra em algumas discussões que a gente está resolvendo medir algo que não existe. Quantas vezes... O Henri Bugalho, que, aliás, eu espero que ele se recupere, torço pela recuperação dele, que ele teve um problema de saúde aí. Mas o Henri Bugalho falou isso. Porque, às vezes, quando a gente está discutindo, por exemplo, Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus não existente, quando a gente entra na discussão de Deus e ver qual Deus é melhor, qual Deus que existe ou que não existe, a gente entra numa discussão de medir o chifre, o tamanho do chifre do unicórnio. A gente está discutindo uma coisa que a gente não sabe, se está lá do jeito que a gente acha que está. Estou falando que existe ou que não existe. Então, vamos lá. O tamanho do chifre do unicórnio. E continuamos insistentemente a mesurar em êxtase o tamanho do chifre do unicórnio, assim como a discutir inocuamente o destino final desta jornada, ora tão empolgante, ora tão sem sentido. e tanto ao sul do céu ou ao norte do inferno ou uma chance de fazer as mesmas coisas de sempre, como se elas fossem ingenuamente responder uma pergunta cuja acertativa lá bem no fundo é de uma inefável realidade que nunca existiu. A gente não sabe onde a gente vai parar. A gente faz uma série de relocuações, a gente tenta entender para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui, o que pode ter do outro lado, mas a gente só está medindo o chifre do unicórnio. Eu recomendo Lore. Grande abraço, inscreva-se no canal, deixe o seu like, seu dislike, compartilhe aí com as pessoas se puder e a gente vai se ver em novos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.